Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é a continuação da série testando jogos na placa de vídeo ASUS GTX 1650 de 4GB. Vamos ver se hoje nesse vídeo a placa vai explodir ou não, né? E hoje eu vou testar um jogo bem pesado. Parece que não é pesado, mas se você jogar no máximo, o negócio é tenso, tá? Eu ainda não joguei no máximo. Eu vi por amigos meus que jogam. E ele falou, Eric, a placa de vídeo vai pegar fogo. Então vamos ver se isso é verdade, né pessoal? Então vamos testar aí o nosso Herotruck Simulator 2. É um jogo de caminhão. Eu baixei na Steam mesmo o modo demo, tá? Ele custa 12 pila, mas eu não vou comprar porque eu não jogo. Então muita gente joga, né? Muita gente pediu esse vídeo. Eric, testa o Herotruck Simulator 2 nessa placa de vídeo. Testa no máximo, tá? Eu sei que no médio vai funcionar, Eric. Mas testa no máximo, no ultra, com essa placa de vídeo. Quero ver se ela vai aguentar o trampo. Então hoje eu vou testar ela no ultra. Mas antes de testar a nossa plaquinha de vídeo no jogo, né? Se inscreva no canal, deixa seu like. Se você ainda não assistiu a série completa dessa placa de vídeo, eu vou deixar a playlist aqui na descrição ou aqui no card. Passa lá que eu testei vários jogos com essa placa de vídeo. Pessoal, me segue no Instagram. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? E me segue lá no Insta. Me chama lá. Pode me chamar nas mensagens se você tem alguma dúvida. Se você quer me conhecer melhor, me segue lá que é muito importante. Nesse vídeo eu vou falar sobre o desempenho da placa de vídeo. Vou colocar o gerenciador de tarefas na tela pra gente ver a temperatura. Quantos giga de RAM a placa de vídeo tá consumindo. Quantos giga de RAM o PC tá consumindo. CPU, GPU, tudo certinho. Então vamos partir pro nosso teste. Beleza, pessoal? Vamos ligar o nosso computador. Ele tá com Windows 10. Esse PCzinho aí, pessoal, tá funcionando bem, hein? Esse PCzinho aí tá top. Muita gente pensou que ia queimar, não sei o quê. Já tá comigo quase um ano, né? Então vai ter especial aí de um ano de PC do Mercado Livre. O que eu mudei, o que eu fiz de bom nesse computador. Muito bem. O PC aqui, pessoal, ele tá tudo atualizado. Tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Tá atualizado o Windows, tá atualizado o sistema gráfico da NVIDIA. Tá tudo atualizado, beleza? Eu vou tá usando aqui o aplicativo da NVIDIA pra fazer a filmagem da tela, tá? Vou gravar com o aplicativo da NVIDIA. Muito bem, a tela já tá sendo gravada. Vamos vir aqui nas configurações do PC pro pessoal que não conhece ver, né? Então tem aqui um i5 da primeira geração, bem antigo. Muita gente tá tendo essa dúvida. Dereck, como é que você tá testando jogos nesse PC com esse processador tão velho assim? Porque eu tô usando uma placa de vídeo. Então você pode usar uma placa de vídeo pra remover esse negócio aí do processador antigo. Aí você não vai ter problemas de compatibilidade. Se você só usar o PC sem a placa de vídeo, aí alguns jogos que requer atualizações no DirectX não vai dar certo, não vai abrir. Vai dar erro de compatibilidade. Não é compatível com a versão do processador, por ser muito antigo. Então, você colocando uma plaquinha de vídeo não precisa ser uma placa de vídeo última geração. Não, pessoal. Sendo uma plaquinha de vídeo que tem o DirectX 1011 vai de boa, tá? Então, é isso. Essa é a lógica, tá bom? Então, o i5 de 3.200 GHz, tá usando aí perfeitamente os 8 GB de RAM. Tá com o Windows 10 Pro 22H2, que é a última atualização. Você deve estar com a 21H2 ainda, né? Tem que atualizar, pessoal. Atualiza essa bagaça aí, tá bom? Esse é o GPU-Z da placa de vídeo, pra você que quer comprar ela. Hoje, ela tá custando 1.900, quase 2.000. Eu paguei 1.200, o mesmo valor do computador. Então, aumentou bastante, mas não vale tudo isso, tá? Espera um pouquinho abaixar o valor ou compra uma outra, né? De 2.000. Compra uma melhor que essa, tá? Deve ter por aí. Muito bem. Aqui, os requisitos pra jogar a Herotruck Simulator. É um sistema operacional Windows XP. Obviamente, você vai usar o Windows 10, né, pessoal? Isso aqui deve ser antigo, tá? Processador Dual-Core, de 2.000 GHz, pelo menos, tá? 2.000. Ele vai usar até 1 a 2 GB de RAM, o jogo, dependendo aí do jogo, né? Vai depender bastante. Uma placa de vídeo GeForce 7600 GT. Acho que eu devo ter uma placa de vídeo dessa no fundo da gaveta lá. Ela ainda funciona. Com placa de som compatível com o DirectX. DirectX 9. Espaço livre no seu HD ou SSD, de 2 GB. Mas esse jogo aqui, se você baixar lá na Steam, consome quase 10 GB de memória, tá bom? O som do jogo tá funcionando perfeitamente. Eu até ia colocar aqui no som, né? Só que daí tem que ligar os cabos, essas coisas. Então tá tudo certo. Olha só como você pode ver, tá com um zoom muito alto, sabe? Então eu acho que tem que configurar esse negócio aí. Beleza? Mas a qualidade ficou muito boa. Eu vou testar o sistema da resolução dele, tá? A qualidade não tá muito boa, como você pode ver, né? Então temos que testar isso aqui. Onde é que a gente testa isso? Acho que é aqui, ó. Gráficos. Isso, né? A resolução, ó, como é que tá. Vamos colocar aqui Full HD, né? Vamos deixar na qualidade alta, só pra gente testar, tá bom? Vamos deixar na qualidade alta. Salvar. Eu vou abrir também o gerenciador de tarefas, tá bom? Ó, a resolução tá melhor. Eu espero que esteja gravando a tela, tá, pessoal? Eu espero que esteja gravando a tela. Realmente, essa... Eita, mano. Eu não sei jogar, tá, pessoal? Desculpa aí quem tem... Quem tem xilique aí, barique, tu bateu o caminhão. Não pode. Eu sei, tá, pessoal? Eu sei que não pode. É que eu também tô na contramão, né, mano? Aí é fogo. Eita, eita. Eu vou ajeitar aqui o caminhão e eu já volto. Pessoal, eu fiz um perfil novo aqui pra mim ver se eu consigo sair dessa tela, né? E tentar jogar. Aê, finalmente, vamos ver aqui se eu consigo. Vamos sair daqui do estacionamento. Eu sei que eu tô aqui na contramão, né? Antes da gente continuar o jogo, vamos abrir aqui o nosso gerenciador. Tá de 58 graus, 60 quase. Tá usando aí 1.4 giga, né? Então, realmente, o jogo é pesadinho, tá, pessoal? O jogo é bem pesado, tá? Só o jogo tá consumindo aí 1,500 MB, né? 1 giga e 500 MB de memória RAM. Eu vou tentar jogar no modo janela. Aí eu consigo mostrar pra você aí como é que tá, né? O desempenho. Vamos colocar 74 Hz. Aqui vamos colocar modo não tela cheia, né? Só pra gente ver. Depois a gente coloca aqui no Ultra, tá? Depois. Vamos testar primeiro isso aqui. Olha só. Vou deixar esse negócio aí no lado, tá? Pra gente ver o desempenho do jogo, ok? Eu vou usar o gerenciador de tarefas mesmo. Olha só. Tô jogando aqui. Obviamente, se você vai jogar, você vai fazer missão. Você vai ficar bastante tempo no jogo. E vai ficar pesando, né? Vai ficar pesando com o tempo, tá bom? Então, olha lá a placa de vídeo. Tá bem quente, mano. Ela tá bem quente mesmo. Eu quando tô usando ela aqui, eu uso aí e ela fica uns 30 graus, 25. Eu só uso mesmo quando eu vou gravar aqui, sabe? Vamos colocar o modo alto desempenho. Aqui, ó. Ultra. Vamos ver aqui o que acontece, hein, mano? Vai explodir o PC? Tá em alto desempenho. 1.080p. Olha só. Vamos ajeitar esse caminhão aqui, né, velho? Porque senão é fogo, hein? Não tá travando. A placa de vídeo tá usando um pouco mais. Ó, a ventoinha. Dá pra ouvir a ventoinha. Tá bem mais forte a ventoinha da placa de vídeo. A ventoinha da placa de vídeo, pessoal, eu acho que tá no máximo. Ó, dá pra ouvir ali. Antes não dava pra ouvir, né? E esse PC não faz tanto barulho, tá, pessoal? Não faz. Eu tirei a fonte bomba. Tirei a ventoinha bomba que veio com ele. Então, o que tá fazendo mais barulho aí é a placa de vídeo. Olha só. Ouve, ó. E dá pra sentir o calor dela aqui no gabinete. Aqui, ó, pessoal, ó. Dá pra sentir o calor dela aqui vindo, sabe? O calor dela. É que nem tá jogando um GTA V quase. No máximo mesmo. Mano, o jogo é pesado mesmo, hein? Tá usando 1.5 GB de RAM da placa de vídeo. Vamos ver aqui quantos GB de RAM tá consumindo só o jogo. O jogo tá consumindo aí 1 GB e 600 MB. Bastante, mano. Bastante. E eu nem tô jogando pra valer aqui, né? Eu tô sempre parando o caminhão, bugando tudo aqui. Nem tô jogando pra valer. Olha lá a placa de vídeo, ó. 91%. Olha a ventoinha no pau. Primeira vez que eu tô usando a placa de vídeo assim, pessoal. No máximo, quase, sabe? Primeira vez. Mas tá bom, tá bom. Eu não vou forçar muito a placa de vídeo, não, mano. Eu vou voltar lá no jogo. Vamos colocar aqui no modo médio. Só pra gente ver. Olha o cheiro, olha o cheiro de coisa quente, sabe? O bafo da placa de vídeo. Ó, tá diminuindo aqui a ventoinha. Mano, tá pelando aqui a carcaça do gabinete. Mas é isso, pessoal. O jogo realmente funciona até no Ultra. A placa de vídeo, pessoal, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa mesmo. Vamos colocar aqui no modo alto, beleza? Não precisa jogar no Ultra, tá, pessoal? É só pra forçar mesmo a placa de vídeo, tá? Cuida bastante aí a sua plaquinha de vídeo. É um negócio caro hoje em dia, hein? Tem que zelar isso. Essas peças aí de PC hoje tem que zelar bastante. Não tem como ficar comprando sempre, tá bom? Então é isso, pessoal. Placa de vídeo já tá tranquila. O jogo é bonito, pessoal. Eu curti bastante esse jogo aqui quando eu conheci na época. Só que eu nunca joguei assim no Ultra, né? Testando realmente a placa de vídeo. Mas top, mano. E eu ainda tô gravando a tela, né? Se fosse só jogar mesmo, só tem que saber, né? Controlar o caminhão. Mas, enfim, é isso, pessoal. Curti muito. O cooler tá no máximo de novo, mesmo no alto, porque ela tá resfriando. Ela tá muito quente. Então eu vou fechar aqui o jogo. E ela não vai esquentar mais. Ok. Muita gente fala, Eric, como é que o teu PC, em tudo que tá aberto aí, tá consumindo só 2.3 giga? É porque eu fecho as coisas em segundo plano, pessoal. Eu não deixo a Steam em segundo plano, a Epic Games, o Discord em segundo plano. Eu não deixo nenhum aplicativo. Eu deixo se eu tô usando. Então muita gente fala, Eric, o teu PC não consome nada em segundo plano, assim. Não tem nada aberto. Não tem, pessoal. O que tem aqui em segundo plano mesmo é só o drive da NVIDIA, né? O antivírus. Realmente a placa de vídeo aguentou bem, né? Fiquei surpreso, pessoal. Fiquei muito surpreso. Eu não sabia que ia acontecer isso, tá? Não sabia que ela ia ficar quase no pau. Mas funcionou. Então, Eric, a placa de vídeo realmente funcionou nesse teste aí? Funcionou, pessoal. Ela funcionou até no máximo hoje. E fazia tempo que eu não colocava ela pra funcionar mesmo, porque o GTA não tá funcionando mais aí. Eu vou ter que reinstalar ele, né? Então faz tempo que eu não tô usando essa placa de vídeo pra valer. Eu tô testando vários joguinhos aqui, básico. Então esse foi um teste bem potente. Eu não sabia que ia acontecer isso. E a placa de vídeo deu conta, né? Ela esquentou muito. Eu tô acostumado a usar ela aqui com 30 graus, 35. E hoje ela passou de 70, quase 80 graus. Não passando disso é tranquilo. Eu não sei até quantos graus que é bom usar a placa de vídeo. Até 80. Não sei. Se você sabe, comenta aí, né? Se é normal essa temperatura aí, tá? Mas é claro que eu não vou jogar no máximo, né, pessoal? Se eu fosse jogar esse jogo, é no alto ou no médio, tá? Não precisa jogar no alto desempenho, não. Só se você tem o PC. Aí tudo bem, né? Uma placa de vídeo maior, tá? Com mais ventoinhas. Um gabinete melhor, mais grande que esse. A placa de vídeo, ela é boa. Só que o PC é antigo, então não vai casar muito bem, tá? Tá casando os testes que eu tô fazendo aqui. Teste simples, não é teste extremo que alguns canais fazem. Perfeito, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí, né, pro YouTube divulgar. E me chama no Insta se você tem dúvidas, como eu falei. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, assista aqui, ó. Passa ali, pessoal. Assiste o vídeo que tá muito top também, né? Várias dicas aqui no canal. Mas é isso aí. Boa semana a todos. Um forte abraço, falou e até o próximo vídeo. Tchau!